Pouquíssimas pessoas tem este conhecimento e as que tem não querem revelar pra você, mas eu vou revelar tudo neste vídeo. O que é isto? Olha só, tá vendo? Eu estou na beira da estrada, choveu e aflorou muitos cristais aqui. Eu quero mostrar que isso aqui tem valor comercial para quem quiser fazer esse trabalho. Dá uma olhada, isso aqui é o que eu faço. Esta pedra aqui não é uma pedra comum também, eu vou molhar aqui e você vai ver. Olha só o brilho que ela largou. Isso aqui são ágatas cornalinas vermelhas e aquele primeiro que eu mostrei é a sapata, o garrão de um bojo. Tá, mas o que é a garrão? É a parte como se fosse o calcanhar, pra você entender, de um geodo. Eu estou falando, no grosso modo, o modo como o garimpeiro fala. Agora dá uma olhada nesse pedaço grande aqui. Isso aqui é uma ágata, olha só, jogada na natureza, poucas pessoas dariam o real valor para ela, mas tem valor sim. Isso aqui dá para fazer esferas, eu mostrei algumas aqui. Isso aqui o que é? É um geodo, isso aqui é oco por dentro. E como eu falei para vocês, eu tenho uma serra, comprei uma serra nova e eu vou mostrar. Aí as pessoas dizem, mas tu não tem as ferramentas para tirar essas pedras aí do chão? Eu tenho as ferramentas, só que neste dia eu estava apenas passeando com a minha família, mas o meu costume de passear e olhar para a natureza. E quando eu encontro, então eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que revelar para vocês. Olha só, esse aqui é outro geodo totalmente enterrado no chão aí, ó. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Não esquece, curte, comenta, compartilha esses vídeos para mais vídeos assim como este. Agora vamos olhar mais para frente aqui, está vendo? É um leito, tipo como se fosse um leito seco. Olha só essa drusa aqui, ó. Isso aqui tem muito valor, galera. Então não deixem passar. Se vocês verem isso aqui na sua lavoura, ou se você sabe onde tem, talvez algum amigo seu tenha aí na lavoura, olha isso aqui, está enterrado aqui, ó. Não é que ele está enterrado, a água lavou em volta, ó. Isso aí estava na natureza há muitos anos, muitos, talvez milhões de anos, e agora aflorou. Então meu trabalho é justamente esse que você está vendo. Eu retiro as pedras daí, agora já tirei e estou mostrando para vocês. Isso aqui, ó, é a parte de um geodo, tá? Eu encontrei na natureza, esse aqui também, esse aqui já é uma ágata, ó. É uma ágata que está furada ali também. É um geodo e agora eu vou lavar e posteriormente, então, colocar num produto que eu vou mostrar para vocês como eu faço para lavar, para limpar, para deixar ela bem limpinha, daquele modelo bonito, aquele jeito bonito que fica lá na natureza. Olha só esse geodo aqui, isso aqui, ó, eu tenho praticamente certeza que é oco, tá? Eu vou, depois de lavar, vou serrar ele e vou mostrar para vocês. Aí já está no tambor, ó. Pode ver que está todas as drusas aí, os pedaços, isso aqui tudo eu encontrei lá na lavoura, tá? Encontrei na lavoura e sim, o dono deixou que eu pegasse essas pedras aqui, a lavoura não é minha. Ele disse que pode pegar sim à vontade, pode olhar, pode lavar. E depois eu vou dividir com ele, então, depois de lavado, depois de pronto. Pronto, aqui já está, então, a parte do ácido, você pode ver que eu coloquei dentro de um tambor e agora eu estou enchendo de água aí, ó, e o ácido vai fazer o seu trabalho. E amanhã eu vou tirar do ácido e fazer um novo vídeo para mostrar para vocês como ela ficou limpinha. Gostou do conteúdo? Então não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Lembrando, isso aqui é bom você fazer de máscara e de luvas, tá? Eu estou sem luva porque eu tenho um pouco de prática, mas é bom você fazer com luva e com máscara porque esse ácido aqui pode ser um pouco prejudicial. Olha só que coisa mais linda aí, ó. Se gostou, curte, comenta, compartilha e já me segue.